E vamos falar do Santos Grandão, que tem muitas novidades, e vamos falar também dos meninos da Vila, que venceram hoje à tarde o Aguaí por 5 a 0 pela segunda rodada da segunda fase do Campeonato Paulista Sub-20. Os meninos que jogaram bem mesclado, claro, o Orlando Ribeiro dando oportunidades para todos os jogadores, tanto no Campeonato Paulista como no Campeonato Brasileiro, e aí sempre tem jogadores diferentes, jogadores que até às vezes dá trabalho de você falar a escalação deles. Os gols do Santos foram marcados duas vezes pelo Pradela e Dudu, Rodrigo Cedar e Padula. Foram os artilheiros da tarde desta sexta-feira no CT Rei Pelé. Com a vitória, os meninos lideram o Grupo 20 com 4 pontos ganhos. Legal, é sempre bom ver o Santos lá na ponta do Campeonato. Vamos, Santos! Também na Série B, quem sabe pegar a ponta dessa Série B e embalar de vez aí, porque é o que estamos precisando. O próximo jogo dos meninos, eles voltam ao campo na quinta-feira, desta vez pelo Campeonato Brasileiro, décima segunda rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20, e vão enfrentar o Palmeiras fora de casa. O Palmeiras que é o líder do Sub-20 no Brasileiro e o Santos que está em quarto lugar com 19 pontos ganhos. O jogo acontece no Bruno José Daniel, às 15 horas. Vai ser um jogo até interessante, poderia ser um jogo mais num horário legal para a gente acompanhar, nem que fosse pela televisão, mas, como se diz, 15 horas é aquele horário que muitos estão ali no trampo do dia a dia. O Santos que formou com João Fernandes, Lene, depois Jota, Assis, Samuel, depois Kenai, Pedro Ian, depois Rafa Gonzaga, André Claus, depois Murilo Teixeira, Everton, depois Matheus Felipe, Lucas Ian, Dudu, Gabriel Andrade, depois Padula, Rodrigo Cedra e depois Pradela. Esse foi o Santos e o treinador, o Orlando Ribeiro. É sempre bom falar dos meninos da vila, é sempre legal a gente sempre conhecendo novos jogadores ali no Santos, para quem sabe aí ficar na expectativa de um futuro, quem sabe aí próximo, poder ver eles no time de cima, ajudando o Santos dentro de um campeonato brasileiro, dentro de um campeonato paulista, ou até mesmo dentro de uma sul-americana, ou de repente dentro de uma Libertadores, ou quem sabe até no Mundial, porque quem já foi quer voltar de novo, por que não? O Santos tem que sonhar desse jeito, temos que sonhar, temos que pensar que lá na frente podemos alcançar. Tem que saber pisar bem firme agora, para quem sabe alcançar o passo maior lá na frente. Vamos esperar, vamos Santos, vamos que estamos precisando de taças, estamos precisando dar uma renovada na galeria, porque temos que pôr algumas novidades lá, que é muito interessante. Ó, interessante mesmo é o Bernardo, o Gabriel Bontempo e o Matheus Xavier, que foram inscritos, estão aí à disposição, já para treinar com o Santos grandão aí, para quem sabe ter oportunidades no time de cima do Santos. Lá onde o Santos está precisando de jogadores, mas também precisamos de jogadores jovens, porque, meu Deus do céu, olha, hoje eu estava na estrada, coloquei um foninho, fiquei ouvindo uma live, mas, olha, você vê cada nome de jogador que o pessoal joga no ar, que, pelo amor de Deus, que todos esses jogadores fossem contratados, meu amigo, olha, eu não sei, eu não sei, é perigoso, é perigoso, aonde tem um jogador de 35, 36, 37 anos, os caras já jogam no ar. Ó, o fulano parou, o fulano já saiu lá, o fulano está à disposição, meu Deus, meu Deus, dá medo, dá medo. Às vezes, você ouve falar até jogadores de Série C, como eu ouvi hoje, meu pai do céu. Gente, é o Santos, gente, nós temos que pensar que o Santos tem que ter um time montado para subir para essa Série A, e temos que pensar lá na frente já, o Santos não pode ficar pensando só hoje, contratar só jogadores aí de 35, 36, olha aí, nós estamos vendo jogadores no Santos que não estão aguentando correr, vamos falar a verdade, tem jogadores ali no Santos que estão cansados, precisam dar uma renovada, por isso que eu sempre falo, olha para as categorias de base, põe uns meninos para correr junto, com os meninos para dar um fôlego maior para esse pessoal aí e cansar um pouquinho o adversário, porque é os adversários que estão cansando o Santos, porque o Santos, às vezes, não está aguentando correr. Então, temos que parar com isso. Olha, os torcedores, eles entram na live aí do pessoal aí, mas jogam cada nome no ar, pelo amor de Deus, eu falo, meu pai do céu, será que é isso mesmo? Será que o Santos vai estar contratando mesmo esse jogador para jogar no Santos? Então, não pode, temos que pensar diferente. Aí, ó, Bernardo, Gabriel Bontempo, Matheus Xavier, que é um menino esperto, que ele entra ali no ataque do Santos ali e deixa os adversários, às vezes, encabulados com ele. E aí, é esses meninos aí que tem que começar dando oportunidade. É como eu sempre falo, aproveita, porque o Santos hoje é um time experiente, de jogadores experientes, e começa a dar chance para esse menino, para pôr ele no meio, só fala em contratação, contratação. Eu, quando falo das contratações do Santos, é porque de certas contratações que vêm, que a gente sabe que não vai vingar, que vai vir só para tomar espaço, só para se empregar, é só isso, é só isso. Então, por isso que muitas vezes eu falo aqui no canal, poxa, só contratação, só falo em contratação, dá chance. Agora, estão já falando do Miguelito, porque o Miguelito, porque a seleção da Bolívia, ela me levou lá, cacetada, eu vi o primeiro tempo lá. Mas, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, você tem que testar o menino, mas testar o menino diferente. Não é no meio dos leões daqueles lá, não. Aí não dá. Se você for ver, quem que salva lá naquele time da Bolívia? Ninguém salva, pelo amor de Deus. Aí você põe um menino lá, para correr lá, quer dar moral, quer dar força, mas não adianta. Não adianta que o time dos caras lá é muito ruim. Não tem um jogador assim, mais estruturado ali do lado, para dar apoio para esses meninos. Então, é isso aí. E outra, tem que saber também, pô. Não é chegar e jogar lá e falar, vai definir. Não é isso. O Santos tem que saber. Essa é a minha dúvida com o Carilli. A minha dúvida com o Carilli é essa daí. Será que realmente o Carilli vai saber aproveitar os meninos? Será que realmente o Carilli vai saber pegar esses meninos e ir pôr nesse time de cima? É isso que é minhas dúvidas. Porque você trabalhar com garotos, você tem que ter o dom de trabalhar com esses meninos. Você tem que ter o dom, como chegou o próprio Leão lá, e quando ele viu que a coisa pegou, ele falou, vai ser esses meninos. Como tantos outros. Como foi o Chico Formiga lá em 78, que pegou a molecada e pôs a molecada para jogar e deu moral para a molecada. Agora, a minha dúvida é essa. Será que realmente o Carilli gosta de trabalhar com os garotinhos? Ou se ele gosta de trabalhar com os garotões? É isso que é a minha dúvida. Porque, de repente, vai pegar lá o bando de menino lá e vai pôr no time de cima lá e, de repente, vai jogar de qualquer jeito? Vamos ver. Tomara que eu esteja completamente errado, que o Carilli pegue esses meninos, porque ele já recebeu uma pressão ontem na entrevista do Paulo Bratz, ele já recebeu uma pressão, porque o Santos vai começar a analisar jogadores que têm o DNA do Santos e eu, como ele disse, que as categorias de base é a prioridade dele. Então, o Carilli vai ter que se virar, começar a dar uma olhada nas categorias de base e dar chances para esses meninos. Vamos esperar, vamos esperar. Eu gosto disso daí, quando começam a aparecer os garotos no meio dos marmanjos. Porque, quando chegar no final do campeonato, vai estar os garotos jogando e os marmanjos vão estar acompanhando. Porque, muitas vezes, é assim. É assim. O Casares, que já rescindiu com o Santos, já está fora do Santos. E um outro também é o Cadu, menino da Vila, que fez só dois jogos pelo Santos e acabou também entrando num acordo com o Santos e vai procurar o rumo deles. Boa sorte para eles, boa sorte para eles. A gente não pode misturar o futebol com a pessoa. Tomara que, né? Pode ser boas pessoas. Mas, tomara que eles tenham muita sorte na carreira deles. Encontra um outro clube que eles possam ajudar e ter muita sorte por lá. E aí, está agora o Patati, podendo ser titular contra a Chapecoense. Vamos esperar, porque ainda vai ter sábado e vai ter domingo. O Carilli dá uma ajeitada nesse Santos e, quem sabe, mais uma vitória segunda-feira contra a Chapecoense. É isso que nós esperamos. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott, fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. Tchau.